Olá internauta, muito boa noite e daqui a pouco tem o Jornal do Estado aqui na sua TV Atalaia em destaque hoje, novas denúncias de assédio sexual contra pastores mais uma mulher quebra o silêncio e expõe um relato dramático polícia conclui inquérito sobre acidente que matou um motociclista aqui em Aracaju o condutor do veículo que causou a colisão com a moto foi indiciado profissionais da área de eventos fazem mais um protesto eles foram pedir ajuda dos deputados para intermediar com o governo no auxílio e você vai ver também hoje no Jornal do Estado estudo confirma que hospitais, supermercados e o transporte público coletivo são os pontos de maior transmissão do coronavírus essas e outras notícias daqui a pouco 10 para 7 no seu Jornal do Estado eu espero você, até já